Música Apaziada, tô chegando aqui, mano, no trampo dela e agora é a hora, né, mano, da gente fazer o troll. Mas, Mike, que trollagem que você vai fazer com ela? Mano, eu vou ser um interesseiro igual ela, tá ligado? Ela quer andar de caminhonete e eu quero outra coisa. Então, vou fazer o seguinte, mano, vocês vão ver o que eu vou aprontar, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma ótima forma que eu encontrei de estar investindo meu dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu gostei muito e me tornei um binomista. E quero que vocês se tornem também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo, você consegue estar investindo seu dinheiro através de um gráfico, aonde você prevê se esse gráfico vai subir ou vai descer. Se você não entende como que funciona, não precisa se preocupar. Dentro da plataforma da Binomo tem diversos artigos e informações aonde você pode estar aprendendo a investir o seu dinheiro da melhor forma. Além de tudo, você ainda pode praticar usando o seu dinheiro demo logo após fazer o cadastro do link que está aqui na descrição, que traz benefícios exclusivos pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês o investimento que eu acabei de fazer de 10 dólares e tive um retorno de 14. Foi muito top e eu preciso compartilhar isso com vocês. Se liga só. Vou fazer um investimento aqui de 10 dólares. Aí. Investimento de 10 dólares e eu acho que vai descer. Eu acho que não vai subir. Então, vamos acompanhando. Olha lá. O gráfico ou ele sobe ou ele desce. No meu caso aqui, eu estou confiante que vai descer. Vamos acompanhando. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, 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 ai. Descendo, descendo, descendo. Descendo, descendo. Isso! Vocês viram que top? Um investimento de 10 dólares. Tive um retorno de 14. Tudo isso eu aprendi dentro da própria plataforma da Binomo através das informações que tem por lá. E por isso, eu convido vocês a se cadastrarem e se tornarem um binomista também através do meu link que está na descrição desse vídeo aqui. Lembrando, a plataforma da Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura permitida apenas para maiores de 18 anos. Então, não perde tempo. Acesse aqui através do meu link e se torne um binomista também. resolver o que eu vou aprontar, mas, ó, se inscreve no canal, sério, mano. Se inscreve no canal que ajuda a gente muito aí, velho, a fazer mais vídeos igual esse. Se você se inscreve, eu sei que vocês querem mais vídeos igual esse. Então, se inscreve e deixa o likeão. Oi! Oi! E aí, aumenta o seu abrir a porta pra você. Ai, agora eu vim certo. Ai, que dói. Agora eu vim certo. Aquele dia você entregou uma festa, hein? Eu gravo. Aquele dia você, totalmente, não... O que que tem de errado com aquele uninho? Uninho toda? Unava, unava. Não, outra vida isso aqui. É, mas é diferente, né? Obrigado. Maravilhosa. Mas eu tô maravilhosa como você, né? Vai melhorar um pouquinho. Eu posso te chamar de princesinha hoje ou não? Pode. Obrigada. Viu? Você não tá brava comigo, não, né? Não, esquece. Vamos tentar esquecer aquilo. Vamos esquecer. Melhor. Você já esqueci, mas o que aconteceu mesmo? Não lembro. Nem lembro o que aconteceu. O que que tinha acontecido mesmo? Não lembro. Ah? Não lembro. Não lembro, você lembra? Eu não lembro de nada. Eu só lembro que, nossa... A melhor coisa que aconteceu na minha vida esse ano Não foi te conhecer? Até enrolar meu cabelo hoje, deu certo. Você tá bonita. Mais bonita do que sempre. Ah, não. Outra vida. Trabalhou muito hoje? Muito. É. Muito, muito, muito. Mas agora não vai valer a pena, né? Agora? O que você tá pensando em fazer? Ah, não sei. Não sei. Mas não volta. Eu acho que, tipo assim... Nós dois juntos aqui é fácil de resolver, né? Fácil. Fácil de resolver. Porque... Nossa, eu tava... Estão animado da última vez, sabia? Pra gente sair... Acabou que não deu certo. Não, a gente pediu desculpa. Acho que eu também exagerando. Aquele dia eu tava meio estressada. Tá estressada? Tava, muito estressada. Ah, faz parte, né? Mas, desculpa mesmo. Aquele dia acho que eu exagerei com você. Mas, pô, aquele carrinho lá na adrenalina... Você tem que entender o lado do bom, né? Mas não dá, né? Como é que você sai com aquele carro? Tendo essa caminhoneta, meu? Não. Mas aquele carro lá, ele vale mais que é caminhonete. Tem valor sentimental, sabe? Ah, não. Mas ele nem era tão feio. Era tão bonitinho. Ah, então podia ter vindo com ele. Ah, não dava, né? Não? Eu me arrumei toda pra entrar naquele carrinho. Ele é bonitinho, fofinho, mas é melhor deixar guardadinho. Mas por que tem uma mulher que pensa assim? Só porque o carro é feio, velho, não anda? Não, mas imagina a gente parar num lugar, todo mundo olhando, e eu descer do carro. Ele é bem fofinho, é bonitinho, mas é melhor deixar ele guardadinho lá na garagem. É uma caminhoneta dessa aqui. Precisa, né? É. Mas você nem deve usar muito ele. Ah, usa bastante, sabe? Faz. Eu uso bastante, hein? Nossa. Mas outra vida, até ar tem. Aquele lá, meu Deus. Aquele lá tem também, mas é um ventiladorzinho, sabe? Mais um ventilador, assim. Meu Deus. Já tinha dado uma dessas antes? Não. Amaral aqui? Não tinha. Você gostou dela, né? Tá linda. Quando eu mandei foto pra você, você... Nossa, que maravilhoso. Não, é por isso que eu acabei ficando meio brava aquele dia, porque eu achei que você tinha mentido pra mim, sabe? Então, eu acabei exagerando, mas não foi nem pelo carro. Acho que foi mais porque você mentiu. Sério? Aham. Ah, mas não foi mentir, né? Eu não tenho problema, não. Acho que o carro era bonitinho. É? Uhum. Ah, então tá. Você tá falando que o mundo agora é bonito, né? Tá. Acho que você tá mudando muito de opinião. É, porque ele já tava irritado, mas... Você tava brava? Exagerei. Ah, mas faz parte, né? Acho que agora já se resolveu, né? Ah, não. Agora... Agora você mandou muito bem, né? Porque depois eu pensava, é mentiroso. Ah, porque é camonete tranquilo, sabe? Você sabe o que eu tava pensando? Acho que antes da gente, sei lá, continuar esse rolê, você podia me dar um beijo, né? Porque, poxa, isso aqui tem que sofrer e me fez, ficar triste. Acho que um beijinho você merece hoje. Mereço um beijo seu? Hoje merece. Não, eu acho que você merece um beijo meu também, né? Porque, pô, nós saímos no rolê, ficou com o meu net. E hoje você não mentiu. Não, tô falando a verdade hoje. Hoje sim. Me dá um beijo. E agora a gente tem que achar um lugar pra jantar. O que você acha? Eu acho que, tipo assim, acho que a gente pode jantar, mas não hoje, sabe? Não, hoje. Acho que eu vou fazer o modo cavaleiro de novo. Pra ser bem cavaleiro. Eu vou pedir, tipo assim, pra você descer, sabe? Porque eu achei você muito interesseira. Mas é aqui? Uhum. Como assim? Quer que eu abro pra ti? Eu abro. Meu, eu não tô entendendo. Você tá ficando louco? Não, eu acho que, tipo assim, a gente deu o rolê de caminhonete, deu o beijo, né? Acho que já tá tudo certo. Tá, mas você vai me deixar aqui? Você tá louco? É, acho que é melhor você descer. Você tá brincando. Você é muito interesseira. Você não quis ir no carro no Uno só porque era o Uno. Não, eu não quis ir no Uno porque aquele dia você mentiu pra mim. Mas não tem cavaleiro. Não vou descer aqui. Você tá louco? Não, você pode descer aqui. É um bairro tranquilo. É um bairro monitorado até. É, você tá... Você vai aqui, ó, na bota. Você tá me trolando, né? Fala a verdade. Não, imagina. Não, você deve estar de brincadeira. Entra no carro. Vamos embora. Não, eu vou deixar você aqui porque... Agora eu vou atrás de outra mulher interesseira, entendeu? Não, eu não vou. Porque mulher interesseira tem um monte. Mulher que escolhe pelo carro não pode ligar de ser escolhida como interesseira. Eu não vou descer aqui. Você tá ficando louco? Não, eu vou descer. Entra no carro. Vamos embora. Não, eu não vou entrar. Quando você não descer, você vai ficar aí? Meu, para com isso. Vamos. Desça, desça, desça. A gente faz alguma coisa mais tarde. Vamos. Não, não. Não é melhor não. A gente janta e vê alguma coisinha pra fazer. Vamos. Pode. Senhorita, desça. Meu, deixa eu falar com você. Do quê? Não, vamos conversar. Para com isso. Vamos entrar no carro. Não, eu vou deixar você aqui, entendeu? Eu não vou ficar aqui. Como que eu vou ficar aqui? Fiquei aqui, meu. Só que eu vou. Isso, tá ligado por que tu bate a cara aqui dentro do Brasil. Você não vai me deixar aqui. O lugar de terceiro é na bota, entendeu? Meu. Vai ter que ficar? Você deve estar de brincadeira com a minha cara. Hã? Não, você não vai me deixar aqui. Você vai ficando louco? Tá entrando na frente da galoreca, velho. Peraí, rapaziada. Trolei, ó. Deixa o like. Meu. Cuidado, mulher. Vai pra atropelar seu pé aí. Não tem ferro. Quantos likes esse vídeo merece? É troll na interesseira, rapaziada. Troll na interesseira. Mano, mas que beijinho gostoso que ela deu, hein? Por que interesseira beija bem? Por quê? Eu queria entender, mano. Você aqui, velho. Foi merecido essa troll pra ela, né? Foi merecido? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, ó. Deixa o like. E se vocês quiserem mais trollagem com as interesseiras, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aí, manda o canal pros seus amigos. E já me segue lá no Instagram também, porque vai rolar um sorteio de uma moto zero quilômetro pra vocês que seguem aqui o meu canal. Enquanto isso, mano, deixa ela lá. Deixa ela lá. Se vocês acharem que eu devo ligar pra ela, mandar uma mensagem pra ela e sair com ela de novo, comenta aqui que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Hoje é sábado, então ainda dá tempo de sair com ela no final de semana. O vídeo vai sair no domingo. Então dá tempo de vocês comentarem aí. Eu vou ler os comentários de vocês. E quem sabe, a gente não... Não sei. Tá dependendo do que vocês comentarem aí, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando. e até a próxima e é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho